Um grande botão verde! Pizza, pizza! Uau! Tão gostoso! Mary puxa uma fatia! Queijo dos deuses! Incrível! Uh! Isso tá deixando a Kelly com muita fome! Aperta o botão! Uau! Pizza na pizza na pizza! Meu Deus! Essa é uma carga pesada! Kelly é uma garota de muita, muita sorte! Vamos comer! Chomp! É como assistir alguém que nunca viu uma pizza comer pizza! Uma fatia gigante de queijo saboroso! Hum! É tipo um bolo de pizza! Mary gosta do som disso! Ela pode pegar um pedacinho? Kelly pensa sobre isso! Bem, por que não? Vamos cortar uma fatia pra você, Mary! Ela tá tão animada! Obrigada, ela diz! Mary! Essa não era a fatia pra você! Menina, você tá brincando! Meu! Hum! A Amy chegou no espadaval de boa na lagoa! Ela teve uma semana muito longa e precisa de um tratamento relaxante pras pernas! Por favor, se deite! E o mais importante, relaxe! Aham! Ok! Essa é a nossa máscara chocoprêmio! É muito rara! O quê? Ei! Quer brincar? Desafio das cem camadas! Ha! Talvez a Val possa perder uma cliente hoje! Vai lá! Várias camadas! Nós nunca vamos nos recuperar financeiramente disso! Ah! O quê? O quê? O quê é isso? Não se preocupe! É um novo tratamento! Isso não é verdade! Primeira perna, segunda perna... Toma cuidado! Que zona! Tá vendo o quê? Hã? Essa chips diz... Val, você! Surpresa! Especial só pra você! É só esperar! Ah! A Val veio preparada, hein? Isso é um monte de chips! Nossa! E aí? Já acabou? Ok! Boa sorte, Elsa! O quê agora? Bem, acho que vou relaxar e pôr um filme! Melhor dia chegando! Não! Não entre aí! Outra sala! Vamos, amiga! Ah! Sem chips! Não tem problema! Tem muito mais de onde esse veio! Elsa tem chips ilimitados! E o seu dia tá feito! O segundo foi! É hora do número três! Uou! Chove em mim! Acho que você não tá pegando nada! Como você ainda não tá cheia? A Elsa tá fazendo uma torre de chips! Você consegue ver a TV, amiga? Pera! Ela tá totalmente cercada! Socorro! Pessoal! Alguém pode me ajudar? Você tá ferrada, Elsa! Bomba! Acho que a Val é a menina mais sortuda do mundo! Olha só essas habilidades! Ei! Toma cuidado! Ups! Foi mal! Tudo faz! Ah! Então você vai ver! Uh! Ei! Pega! Yay! Você pegou! Pera! Hã? Isso é sorvete! Que bagunça! Parece que temos outro desafio de cem camadas! É! Valendo! Parece que a Amy também topou! Vamos nessa! Parece que a Amy tá animada! Traga o sorvete! Inteligente! Coloque a casquinha no copo pra segurar ele! Não se esqueça do sorvete! Uau! Esse é um recipiente grande! Yum! Olha todos esses sabores! Colherada perfeita! Uau! Certeza que vai ser uma casquinha linda! Eu acho que você vai precisar de uma casquinha maior! Ótimo! Você teve uma ideia! Agora isso sim é uma casquinha! Ai meu Deus! Perfeito! Comece a encher! Você quer que eu conte? Você vai guardar um pouquinho pra mim? Uau! Amiga! Você é uma profissional! Uou! Amy? Você ainda tá aí? Opa! Colher caindo no chão! Eu acho que você precisa de algo pra se segurar! Isso! Uma escada! Perfeito! Mais umas bolas e acaba! Mas eu perdi a conta! Ei, Kel! Cuidado, amiga! Bela captura, Amy! Ah não! Ai! Dedos escorregadios! Oh-oh! Ela tá brava! Corre, Kelly! Corre! Quem diria que sereias podem andar na terra? O que foi, Lina? Tem que fazer o que tiver que fazer, né? Ah! Ser mulher! Aí vem o... Mark? Lina! O que você tá fazendo? Aguenta aí! Olha pra isso! Ah! Desafio da depilação com cem camadas! Pare de rir, amigo! Você tá prestes a entrar em um mundo de... Dor! Ah! Desculpa, amigo! Não fui obrigada! De qualquer forma, bora trabalhar! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Vamos lá, cara! Ahá! Agora Dona Lina pode começar a trabalhar! Não, 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 não! Ah! Calado, Mark! Isso não vai doer! Bem, provavelmente vai! Definitivamente vai! Minhas... Você tirou minhas sobrancelhas! Ah! Acho que sim! Elas parecem tranquilas! Só penduradas ali! Aonde você tá indo, amiga? Ei! O que é isso? Hum! Pizza! Eu amo pizza! Quer dizer, quem não ama? Quem deixaria duas fatias gostosas pra trás? Talvez tenham deixado só pra você! Não se preocupe! Eu não vou dizer nada! Só uma fatia! Uau! Oi, Amy! Pare! Desafio das cem camadas de novo! Legal! Abacaxi! Você tem todas as melhores coberturas! Vamos começar! A primeira coisa é a primeira! Isso! Sua bandana de luta! Agora é hora de preparar os ingredientes! Pique tudo e não se esqueça do queijo, menina! Bem desse jeito! Nós estamos prontos! Você é rápida! Olha todos esses ingredientes! Essa vai ser uma pizza animal! Comece com o molho! Queijo! Eu também gosto de muito queijo! Cocumelos! Yum! Tomates! E claro, o peperoni! Uau! Olha só pra ela! Ela é uma máquina de fazer pizza! Uh, sim! Abacaxi também! Segunda camada! Mais molho! Uau! Agora ela tá indo em velocidade tripla! Eu tô impressionada! Quer dizer, olha só isso! Ela tá realmente suando! Isso é definitivamente uma grande pizza! Ou um bolo! Eu não sei! De qualquer forma, parece bom! Sim! Vamos cozinhar isso! Já tá na hora? Hum, eu posso sentir o cheiro! Ah, não! Ah, amiga! Que bagunça! Você literalmente tem pizza na cara! Oi, chef! Uau! Hambúrguer quentinho! Nham, nham! Então! Eu acabei de comprar esse vestido novo e... E aí, meninas! Hambúrguer? Bem, quem iria negar isso? Yay! Hora de comer! Ai, tem um pra mim também! Com certeza eu vou pegar um! Não! Obrigada! Vai deixar passar o famoso hambúrguer do Alex? Hey! Nananina, não! Não se depender do Mark! Você não vai comer nenhum hambúrguer normal, senhorita! What? Por favor, não! Quatro horas depois... Cara, coitado do Alex! Não, um hambúrguer de dois dígitos! Ah! Eu preciso sentar! Sem chance, galera! Foi mal, Tina! É assim que funciona o desafio das 100 camadas! Boa sorte! Você vai precisar! Ei, meninas! Bora jogar vôlei? Pode ser! Tchau, Tina! Boa sorte com o seu lanche! Ei! Passe aqui! Pra mim! Boa, Val! Tá indo pra você, Julie! Esse jogo tá esquentando! Vamos dar uma olhada em como a Tina tá? Oh, meu Deus! Um cochilo? Atendimento médico? O que você precisar, amiga? Uh! O que tá passando, meninas? Ei, Kelly! Quem tá te mandando mensagem? Timing perfeito, Amy! Ela não tá olhando! Eu também adoro pirulitos! Com certeza ela não vai dar falta! Ops! Parece que você pode ser pega! Um, dois, três, quatro... No flagra! É, Amy! Você não tá enganando ninguém com essa cara de esquilo! Kelly também não parece muito feliz! Ah, não! Mais um! Uou! Olha pra sua língua! Há cem camadas! Você tá pronta pro desafio? Sim! Por que não? Aqui vamos nós, meninas! Uou! Isso sim! É um monte de pirulitos! Eu me pergunto quantos mais ela consegue por aí! Não! Acho que não vai caber mais! Bem, você tentou, loirinha! Qual é o problema, Amy? Ah, não! Eles estão entalados na sua boca! Deixa eu te ajudar! É! Boa! Você precisa de alguma alavanca, Kelly! Uh! Uau! Todos aqueles pirulitos se transformaram em um pirulito gigante! Ei, amiga! Bom trabalho! Parece que você tá dando duro! Ah! Caiu seu... Lápis! Ah, não fique frustrada! Pegue aquele lápis e tente de novo! Bem, não é um lápis, mas... Eca! Hã? Alguém tá vindo! Ei, nerd! Olha o que eu tenho! Eu nunca vi tantos rolos antes! E mais uma coisa! Sem camadas! Desafio de chiclete! Boa sorte, nerd! Uau! Acho que não temos tempo a perder! Aquela prova é amanhã! Então tirar isso do caminho é uma prioridade! O primeiro já foi! Você consegue, Elsa! Bom trabalho! Ok! Esse tá implorando pra ser comido! Venha comigo! Eu sou um chicletezila! Não era isso que eu queria ver hoje! Esse monstro tá caindo da sua boca! Parece que é a sua língua! Ainda não terminamos! Continua! Ah! Limpeza no corredor? Quatro! Você é uma campeã, Elsa! Ei! Você tá recebendo uma ligação! Mas eu não recomendaria fazer isso agora! Ei! O que você tá? Acho que isso funciona! Aham! 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 Ah! Isso vai ser um desastre! Cá! Amo você, amiga! A tesoura não! Ok! Só um pequeno corte! É tudo o que é! Ah! Isso dói de assistir! Mas você tá livre agora? Ah, cara! Ah! Eu tô tão grudenta! E o pior é que nós nem terminamos! Bem, agora terminamos! E nós precisamos desesperadamente de um banho! E por nós eu quero dizer a Elsa! Ah, não! Ei! Salgadinhos gigantes! E pequeninos! Carrie não teve sorte nessa! Esses são realmente minúsculos! Ah, bem! Elsa tá com o tamanho médio! E ela tá feliz! Contanto que ela não pegasse o azul ali! Hum! Tão saboroso! Picante! Tracy ficou com o saco maior! E a nossa amiga tem gostos únicos! Ela gosta de comidas tão picantes que depois de comer as suas papilas gustativas vão ficar implorando por dois, três dias úteis de folga! Ai, cara! Isso vai ser algo completamente diferente! A garrafa inteira? Agita isso! Vamos lá, amiga! E feito! Abra! Explosão e quebrar! Estamos brincando com o fogo aqui, literalmente! Ela realmente vai comer isso? De jeito nenhum! T pega um chip e... Come! Aí vem! Se protejam! Temos um dragão cuspidor de fogo por aqui! Isso é loucura! Carrie joga fora suas batatinhas! Espera um minuto! Bomba! Não foi um mau negócio, amiga! Olha essa coisa gigante! Bota as outras no chinelo! Hora da batatinha! Sim, senhora! Elas são gigantescas! Sério, é maior que o rosto da Carrie! Aproveite, amiga! Você tem muito o que fazer! Super, duper delicioso! O azulão vai dar uma volta hoje! Bonitão, Mark! Perfume! É um requisito para uma noite de encontro! Show pra encontro? Isso é coisa de menino! Você tá quase pronto, cara! Ah, sim! O gel de cabelo! Como eu esqueci! Não vai exagerar! Tá ótimo! Não vamos deixar a senhorita esperando! Ok, vamos lá! Espera um pouco! Uh, parece que o jogo virou! Desafio das cem camadas, Mark! Atenciosamente, a equipe! Consigo reconhecer o medo nos olhos de um homem quando vejo um! Pego o gel, meu amigo! Sabe, é como você sempre diz, Mark! Um desafio é um desafio! Ei, os meninos sempre exageram no gel! Pode ser que ela nem perceba! Ok! Ela definitivamente vai perceber! Oi, amiga! Ele deve chegar logo, logo! Você tá mogata! E cadê ele? Ele tá muito atrasado! Tipo, meia hora atrasado! E quando a gente pensava que era hora de vazar... Oi! Ah! Não, não, não! Falou, ursinho de gelatina! Oh, cara! Você pega eles na próxima vez! Olha só pra isso! Massa verde gostosa! Ai, parece tão bom! Não se esqueça do molho, Amy! Hum! Perfeito! Manja! Ei! Você precisa de um garfo, amiga? Acho que não! Parece uma delícia! Indo pra mais uma mãozada! Uau! Você tem um guardanapo? É, tá fazendo uma sujeirada! Claro! Ah, aí tá o guardanapo! Talvez ela precise de mais de um! Ei! O que você tá fazendo? Uh, saquei! Cem camadas! Haha! Boa, loira! Agora sim, ela vai fazer uma sujeira! Haha! Cem camadas tá literalmente escrito na sua cara toda, amiga! Ah, o que é isso? Parece um desafio! O que você tem aí? Mais espaguete! Yum! Isso é muito macarrão! O que você quer, amiga? Oh yeah! Olha todas essas cores! Uou! Nas pernas também! Haha! Isso tá ficando muito interessante! Uau! Oh-oh! Oh-oh! Parece que alguém tá com fome! Ouch! Ah, tá tudo bem, amiga! É só a Kelly! Hahaha! Ai! Seu suco de maçã, senhorita! Oi, Alex! O que você quer? Suco? Saindo! Mas o quê? Homem de ferro? Homem de ferro! Olha! Olha! Tá certo! E ele trouxe uma mensagem! Ei! Desafio das 100 camadas! Pra você! Ok! Tchau! Ahn... Tenta de novo! Que mané! Saco! Bem, acho que um desafio é um desafio! Depois de uma pequena invasão no estoque, finalmente tá pronto! 100 camadas de copos de plástico! Ei, amigo! Não se esqueça do canudo! Ahn... Ahn... Oh! Já sei! Ou você poderia só ter colocado no chão! Né não, pessoal? Cuidado, Alex! Hmm... Finalmente! Nariz! Coçando! Ah! Tchum! Bem, acho que acabamos com essa! Poxa vida! Olha aquela pilha de coca! Elsa, você também tem uma! Yum, yum! Ick! Ah, Tracy tem uma garrafinha! Hmm! Carrie, por outro lado, tem refriada com pau! Comece do topo e vai descendo! Acho que essa é uma boa estratégia! De acordo! Aproveite, amiga! Tão gostoso! E refrescante! O primeiro já foi! Muito mais ainda! Ao que parece, não é um problema pra nossa amante de refris! Isso é loucura! Esse baque de cafeína vai ser dureza! Enquanto a Elsa tá distraída, Tracy pega seu refri pra agitar um pouco esse dia! E agora, nós esperamos! Isso vai ser uma doideira! Hã? Olha a bomba! Elsa? Tracy! Obrigada por escolher a companhia aérea, Coca! Chegamos ao nosso destino! Ai, pobre Elsa! Que bagunça! Bom dia, amiga! Tá renovada! Agora é hora de escovar! Pera um pouco! Ah, não! Sem camadas! Edição pasta de dente! Pelo menos seu bafo vai ficar uma belezinha nos próximos anos! Eca! Eu sou totalmente a favor da boa higiene! Mas isso parece... demais! Ei! Pelo menos você tá bem preparada! Quer dizer, quem guarda tanta pasta de dente? Tudo bem, vamos continuar! Não temos o dia todo! Nancy, hora de escovar! Boa ideia! Duas de cada vez! Não tá ficando muito na escova, mas a ideia é boa! Essas cores são malucas! Eu nunca vi pasta de dente assim! Tudo bem, soldado? Espregue, espregue, espregue! Lá vem mais uma! Ok, amarelo suave! É sua hora de brilhar! Pra dentro! Uau! Isso é uma escovação intensa, Nancy! Não esqueça de nenhum deles! E um por um! Nancy limpa a pia! E um estoque de pasta de dente pra alguns anos! Nancy realmente não tá perdendo tempo, hein? Uuuh! Devo terminar o desafio! Ok, acho que foi o suficiente! Agora, vamos fazer a escovação final e vazar! Ok, hora do enxágue! Grande sorriso! Você tem todas as cores do arco-íris aí! Vamos nessa, bafo de menta! Bem, eu não sou uma especialista em estatísticas, mas as chances da Mary ganhar o jackpot são mínimas ou nulas! E a cor é? Azul! E aí, é hora de comer alguns docinhos! Slurp! Isso foi rápido! Yum! Mary, sua vez! Nossa, eu me pergunto o que será! Rosa, então! Mary dá uma mordida no doce de morango! É bom! Sua vez, Kels! Ok! Laranja! Vamos tentar esse! Para esse, um funil! Tem que dar uma apimentada! Mary tá maravilhada! Tudo bem, estamos prontos pra você! Assistir a Kelly engolir aqueles lanches deixa a Mary com fome! Tira de novo! Jackpot! Jackpot! Vamos lá! Rosa! De novo! Droga! Não poderia ser eu, diz a Kelly! Tira mais uma vez! Verde! Que coisa estranha vamos comer agora! Um donut! E pasta de chocolate! Kelly mergulha seu donut em chocolate e depois nos doces! Cuidado, Gordon Ramsay! Tudo bem, Mary! Tenha um bom pressentimento sobre a próxima rodada! Jackpot! Jackpot! Uhul! Parabéns à nossa feliz vencedora! Mary ganha o maior pedaço de Skittles do mundo! O gosto é tão incrível! Nenhuma quantidade de giros poderia fazer com que a Kelly recebesse tanto prazer! Olha só o arco-íris por dentro! Tão legal! Boa noite, Kels! Que sono! Pera, eu ainda tô com a minha maquiagem! Ok, vamos nos preparar pra dormir! Hum, uma toalha! Dã! Bem, um rosto novinho! Uh, mais uma coisa! Hum, que cheiro bom! Ei, vocês sabem o que dizem! O rosto hidratado é um rosto feliz! Bem, eu acho! Sem camadas? Ah, Kelly, não se desespere, mas... Atrás de você! Ah, graças a Deus, é só a Elsa! Desafiando a Kels pro desafio sem camadas de barra de doce! O quê? Deixa disso! Eu tô com sono! Ah, cara! Pera! Yeah! Ainda bem que eu tenho meu esconderijo secreto! De volta ao trabalho! Isso! Kelly coloca fileiras de doces! Estamos quase lá! Tá bem, são cem chocolates colossais! Vamos descansar! Finalmente! Boa noite, Willy Wonka! E companhia! Tão tranquilo! Hora de acordar! É hora da escola! Zoeira! Mas tem algo que você devia ver! Jesus! Bem, você pode pular o banho, eu acho! Você derreteu cada barra de chocolate! Bem, sabe o que isso significa? Festa do banho de chocolate! Senhoras e senhores, é disso que os sonhos são feitos! Sério! Hum, deliciosidade com perna de chocolate! Uh, o que você tá olhando? Esse aqui! Total! Ok, já volto! Pera! Eu tenho uma surpresa! Feche os olhos! Abre! Desafio da maquiagem de cem camadas! Ah, não! Você tá brincando! Infelizmente... Ela não tá! Vamos fazer isso! Você pode precisar de mais de um batom! Camada um! E dois! E três! E quatro! Pelo menos a cor é linda! Mas essa aplicação... Digamos que a Nancy não seja maquiadora! Saindo do tradicional, pelo visto! Ah, meu Deus! Nesse episódio de Botchered... Ok, posso olhar agora? Ah, não! Você ainda não terminou? Afinal, é o desafio da camada de maquiagem, não só de batom! É hora do rir, meu gata! Aguente firme, Lina! Sua maquiagem tá quase pronta! Uau! Uou! Três cores diferentes? Trabalho incrível, Nancy! Mas esses cílios tão ficando pesados! Ok, acho que acabou! Olha quem tá aqui! Oi! Oh! Ah! Bem, não dá pra ganhar todas! Ah, Nancy! O que você fez com a minha cara? Yum, yum! Que delícia, yum! Waffles e Nutella! Que lanchinho perfeito! Nutella é o melhor! Parece que a loirinha também adora! Ah, e gummy bears! O toque final! Tá chovendo, ursinhos! E olha pra esse docinho incrível! Tô com tanta inveja! Uou! É hora de provar essa obra-prima! Ah, espere! Olá! Amiga, por que você tá usando óculos de sol aqui dentro? Ah! Sem camadas! Claro! Vamos deixar ele maior! Vamos, Amy! Vai ser divertido! Sim! Você vai precisar de muito mais Nutella! Olha só essas maravilhas de chocolate de avelã dos deuses! Ela tá realmente usando os músculos do braço aqui! Sim! Pro próximo pote! Camada após camada! Que padeira você é, amiga! Eu sei que você deve estar cansada, mas continue! Uou! Olha só pra isso! Só os toques finais de ursinho e pronto! Mandou bem, construtora! Tá incrível! Agora é só cobrir com waffle e pronto! Uau! Isso é impressionante! Eu sei, tô absolutamente pasma! Tão impressionante! Espera, não terminei! Nossa, ela também é mágica! Olha que bolsa de designer de Nutella, waffle e gummy bear! Bravo, bravo! Ah, quanto vamos comer? Como tá, Amy? Tão bom! Caraca! Olha só pra aquela torre de doces! E sua dona sortuda, Mary! Onde começar? Mary desmonta a estrutura, ela precisa ter todas as opções na sua frente! Pegue suas ferramentas! Vamos experimentar o amarelo! Sim! E adicione um pouco de vermelho! Uau! Você tem um arco-íris inteiro nessa coisa! Que maravilha! Hum, delícia absoluta! Boa! Uau! Uma rosquinha pra encerrar! Mary mergulha ela em todos os tipos de cores excêntricas! Hum! Kelly tem uma escolha difícil a fazer aqui! Ela não quer se contentar com só um sabor! Não, senhor! Ela tá de volta! E ela trouxe um pouco de tinta da hora com ela! O doce dela é branco! Ou seja, as cores vão aparecer super bem! Isso vai ficar incrível! Laranja! E misture todas juntas! Isso que é provar o arco-íris! Uau! Linda cor rosa escuro! Ei, tô cheia! Experimenta o meu! Mary disse que sim, sem hesitar! Pode vir, rosinha! E pressione! Hum! Era uma pegadinha! Aquilo não era corante alimentar! Era tinta! Se protege! Você tá segura! Uau! Mary, você realmente deveria considerar a escola de arte! Vendido! Você acabou de tornar a Kelly numa garota muito rica! Ei, Julie! E aí? Ahn, acho que aquele cupcake tá mais interessante! Não posso dizer que é a culpa! Ai, droga! Essas são caríssimas! Ih, meu bolinho! Ai, deixa quieto, amiga! Vamos começar? Desafio de cem camadas de calças! Isso não pode estar acontecendo! Ai, mas o quê? Tudo bem, bora nessa! Vamos lá, meus filhotes! Aqui vai a número dois! Já tá meio difícil! Me ajuda! Economize energia, Jules! Estamos só na terceira! É isso aí! Nós acreditamos em você! Ok, número quatro! Tô começando a ficar esperançosa! Aposto que tá quente e quente nisso aí! Pobre, Jules! Desafio dos infernos! Ah, essa é uma cor fofa! Mas acho que é a última coisa que a Julie tem em mente! Puxa! Tô puxando o mais forte que eu posso! Nossa senhora! A Julie conseguiu! Cem camadas de puro algodão! Não tá tão bonito, mas eu tô impressionada! Ufa! Obrigada! Que desafio estranho! Isso faz com que todas as minhas experiências escolares estranhas pareçam um passeio no parque! E por isso eu te agradeço, Julie! Só ignore eles! Ei, seu livro! Ah! Hã? Ah, não! Você pode ser motivo de chacota, mas essas camadas foram uma bênção! Meu livro! Oi! Feliz aniversário, Julie! A Val te deu um skate? Que da hora! Ah, uau! Que foi, princesa? Não é bom o suficiente pra você? Ei, olha! O Alex acabou de chegar! Pra mim? Não acredito! Bem, o que é? Ah, é pra você ver suas cutículas em cem vezes! Muito obrigada! Pelo menos alguém tá se divertindo! Aí sim! Coisas grandes vêm em pacotes bons! Pera! Não é bem esse o ditado! Tanto faz! Mark deu pra Julie um presente enorme! E isso vai salvar a noite! Muito engraçado, Mark! Não tenha medo! Ele só tem um senso de humor meio estranho! Ok, vamos lá! Abra! Outra caixa? Já perdeu a graça! Obrigada! Próximo! Obrigada! Próximo! Não! Isso não é o que a Ariana Grande ia gostar! Tô na mesma, meninas! Ok! Agora deve ser ele! Eu consigo sentir a frustração da Julie! Nossa! Ele deu aquele anel que ela sempre quis! Agora eu lembrei do ditado! As melhores coisas vêm em pacotes pequenos! Mas o que que é isso? Ah! Acho que é pra isso que o presente do Alex pode ser útil! Quem diria, hein? Cuidado! Cuidado! Te desafiamos... Para o desafio das cem camadas! Isso! É isso que você deu pra ela de aniversário! Hã? Hã? Ok! Pera aí! Feliz aniversário! Não tô impressionada! Yei! 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 Hora de... O que aquele milho diz? Não! Ah não! Não! Sem camadas! Desafio do milho! Onde você tá indo, Val? Val? Que isso? Escapei! Não tão rápido, Valerie! Pois o homem do milho tá aqui! Só me dá o milho! Ok! Tchau! Val aceitou seu destino! Que saco, milho man! Não tenho tempo pra essa bagunça! Hum! Uma ideia? Val abre o forno! E uma a uma as espigas vão pro forno! Bem, com a ajuda da Val! Último! Entra aí dentro! Acho que não tem mais espaço! Força! Prontinho! Eu não posso acreditar que você conseguiu aquele último! Agora é só esperar! Tudo bem, vamos! O que é que foi isso? Ah! 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 Não! Se proteja! Agora! Ah! Não é isso que eu quis dizer com se proteger! Ah! Festa da pipoca! Ah! Ai, Elsa! Engraçado te ver por aqui! Ah! Ah! Valerie? É você? Onde eu tô? Quem sou eu? O que esse botão faz? O que tem nessa caixa? Pipoca! Que cores diferentes! Hum! Elas parecem ótimas! Kelly aperta o botão e uma caixa de presente enorme aparece! Ai, sua sortuda! Tem pipoca suficiente pra Kelly comer pelo resto da vida! Que incrível! Pop pop! Mary tá com inveja! Se ao menos ela tivesse essas guloseimas... As delas já acabaram! Tudo que ela consegue pensar é nessa pipoca! Pipoca! Ela tá louca! Nada vai impedir a Mary de fazer seu lanche crocante! Ah! Ah, cara! Chuva de pipoca! Agora tem bastante pra todo mundo! Geralmente isso seria um gesto simpático! Mas não hoje! Isso sim que é um show! Espero que todos tenham gostado e que riam dos nossos erros de gravação! Nós amamos fazer os vídeos pra vocês! Então por que não se inscreve e clica no botão do sininho? Novos vídeos todas as quintas e domingos! Dá uma checada no nosso canal! Deixe um comentário! Qual foi o pior presente que você já recebeu? Tomara que tenha sido melhor que o microscópio da Julie! Tchau!